As imagens das câmaras de segurança registraram o momento em que um rapaz, que parece ser jovem, arremessa uma pedra contra a porta da panificadora. A porta resiste ao primeiro arremesso, mas ele volta à carga e o vidro quebra. Ele entra correndo e pratica o furto. A panificadora não informou sobre os valores levados, mas o prejuízo maior foi mesmo a porta de vidro estourada. O estabelecimento não deixa dinheiro no caixa no período da noite.